Vou fazer uma pergunta que entrou de um inscrito agora há pouco. Ainda estão acontecendo as batalhas de artilharia ou está difícil para a Ucrânia segurar esse problema logístico aí? Como é que está esse negócio, os duelos de artilharia no front? A Ucrânia, dada a necessidade de otimização das munições de artilharia, ela foca o emprego mais em determinados setores do perímetro operacional. Muito ali, está usando muito ali em Rabotino, para poder estabilizar o front, e também ali no eixo de Kupyansk. Então, agora, a Ucrânia tem buscado compensar a diminuição do sistema de artilharia, que perdeu uma quantidade muito grande desde a ofensiva do ano passado, com drones FPV, os drones operados em primeira pessoa, para justamente retardar os avanços russos e infligir danos, alvos estáticos. E também alguns alvos móveis, mais lentos, russos, como blindados e tanques. Então, tem havido, sim, trocas em alguns setores do perímetro operacional de batalhas posicionais de artilharia. Notadamente, Kupyansk, na saliência de Veremensk, ali, perto, ali, de Urozayne, de Stormaiosk, ali no sul de Donetsk, ali em Ugledar também, e um bocado ali em Kersson. Mas não é mais com aquela intensidade, como no ano passado, até porque, pior do que a perda de escassez de artilharia é uma perda muito grande de obuses. Você vê muito pouco, já Krabi, o Obus autopropelido polonês, você vê muito, eu não vejo mais o FH-70 britânico, o PZH-2000 sumiu, o M77 tem diminuído muito, o M109A6 Paladin americano também diminuiu muito, aí tem usado, eles têm usado muito reserva de estoque soviético, D-20, alguns D-30, alguns Acácia, alguns Giacinte, né, que todo dia, pelo que isso é contabilizado, são destruídos. E a perda desse sistema de artilharia é muito ruim, realmente, né.